Falta do dinheiro! Falta! Você falhou, sacana! Isso! Pá! Você falhou, meu amigo! Você falhou, meu amigo! Nós perdemos um cacho! Pá! Vamos, vamos! Isso! Pronto! Controla! Vamos usar o cacho para batutar aí! Você faz outra vez! Isso! Calma aí! Espera! Você só chegou agora por quê? Hã? Só chegou agora por quê? Estava aqui? Estava preso! Estava preso! Calma aí! E esse cabelo está magro assim por quê? O que vocês fazem com o dinheiro? Hã? Sinceramente! Quer dizer, quando um cara não vem para a quinta, vocês fazem tudo como querem! Eu não deixei esse atubir, caramba! O que vocês fazem com o dinheiro? Fazem o quê com a comida deles? Hã? Foco! Isso é loucura! Você, sacana! Para de uma coisa com essa merda, porra, sacana, porra! Para para ganhar dinheiro na piscina! Sacana! Porra, pá! Ô, Kid! Sim! Esse é o que vocês fazem com a responsabilidade da alimentação dos cavalos, pá! Quer dizer, come aí! Porque está com um cavalo que está comendo tonelada também! Quer dizer, quer comer tonelada? Quer comer tonelada? Vou te pagar em euro para te complicar onde é que você vai gastar esse dinheiro! Para o teu castigo, vou te pagar em euros! Tira outro maço que está aí, pá! Quer dizer, quando não venho para você, Zebrência, até comida do cavalo comem!